Ok, nós estamos de volta com o Antenados Pergunta, programa muito interessante, você que está nos acompanhando, com certeza está crescendo muito. Estamos com o pastor Juliano Ferreira, ele que acaba de lançar o seu livro Luz, Câmera, Ação e Transformação. Pastor, nós estamos falando sobre uma série de coisas aqui e de todas essas questões fica uma pergunta muito importante. Se eu produzi um livro, essa aceitação do livro, de tudo aquilo que você escreve no livro, da sua história, do que ficou, você faz alguma projeção para o futuro? Mas volto ainda nessa questão, como é que está sendo a aceitação do livro no meio evangélico e também no meio secular? E o que você projeta para o futuro? O que você pensa no futuro? Como você disse, você é um pastor itinerante, mas você pensa em voltar, em ser pastor de uma igreja local, em representar uma comunidade local, em ser um pastor que trabalha com uma cidade, com uma localidade, para poder se expressar ali com aquele público? Ou você ainda entende que você ainda precisa continuar itinerante? Ah, sobre o livro, eu fiz o livro, escrevemos na primeira pessoa, é uma linguagem bem fácil. E o livro é o seguinte, na indústria dos livros, você acaba sendo 880, né? Eu tenho uma produção, tenho uma pequena editora que me apoiou, a editora Semeando. E a grande questão é, eu, praticamente, distribuo ele somente pelo meu site. Por quê? Porque eu fiz um livro voltado para todos os grupos, né? O mundo secular quer que você faça um livro e, pá, polemiza as coisas e faça um livro para eles. E o povo evangélico, se você faz alguma coisa assim, então você não pode mesclar. Eu acabei mesclando uma coisa muito tranquila, nada que você vai, as pessoas vão chocar. Está tendo uma aceitação boa, infelizmente, poderia ser melhor porque o brasileiro não tem a cultura de ler, né? Então, assim, poucas pessoas têm a cultura de pegar um livro e ler, mas as pessoas, mesmo sem cultura, que pegam, elas leem o livro em dois, três dias, somente 80 páginas do livro. E a grande questão é, meu projeção para o futuro, hoje eu estou itinerante, né? Eu não sou, eu estou, né? Fazem seis anos eu dirigi igreja, né? Por cerca de dois anos, pastor de congregação, fui líder de jovens em geral, fui líder de missões, enfim. A gente tem uma história nisso. E eu penso, eu tenho uma alegria muito grande de dirigir igreja, eu achei muito satisfatório você lidar com as vidas. E eu penso de retomar, né? Não quero ficar itinerante o resto da vida, né? É claro que eu sei que ainda há algo a ser feito, né? Ainda Deus tem aberto as portas para mim estar fazendo trabalho itinerante, mas eu creio que é só devido a um período, né? Minha projeção para o futuro, eu acho que futuramente eu creio que vou parar numa cidade, dirigir uma igreja, cuidar de um povo. E é isso que está no meu coração. Juliano, queria voltar numa pergunta assim do mundo, dessa indústria dos filmes adultos, né? Eu, assim, quando estava olhando um material acerca do que acontece e tal, via questão de envolvimento com drogas. E a gente aqui falou sobre portas, né? Às vezes é muito bacana quando a gente coloca na vida das pessoas, como um pregador, como um pastor, que o início da coisa é que começa o problema, né? Às vezes as pessoas vêm muito à ponta do iceberg. Então a gente falou da indústria pornográfica, que vai te conduzir a pensamentos e uma desconstrução, às vezes, do teu lar. E eu queria que você falasse um pouco assim, se você se envolveu também com drogas, se essa indústria tem muito essa questão de drogas, pessoas que atuam e estão drogadas com cocaína, com outras drogas e tal. E até a questão do homossexualismo também, que às vezes o cara vai atuar e se envolve com esse tipo de prática e depois também é uma porta para a entrada nesse tipo de problema na vida, pessoal. A grande questão é, a droga está em todos os lugares hoje. E na indústria pornográfica não é diferente. Muitas pessoas se drogam, eu tive experiência com drogas, teve uma época na minha vida que eu estava desgostoso daquilo que eu fazia. Ligava para minha mãe chorando, muitas vezes falava, mãe, eu tenho que sair dessa vida, eu preciso sair, me ajuda. E entrava em estado de depressão. E o que me levantava? A droga, a cocaína, a maconha. Aí chega a maconha e não faz mais efeito, a cocaína começa a ser fraca, aí você começa a misturar com o crack, enfim, a pessoa vai se afundando nisso. Muitas atrizes só conseguem atuar com cocaína na mente. Não conseguem porque não conseguem encarar a situação sem estar um pouco fora de si. Então isso tem muito, entendeu? Dentro dos filmes, né? Então é difícil, né? E a questão, qual foi a segunda pergunta que o senhor fez? A questão de homossexualismo é assim. A indústria pornográfica, ela também tem essa vertente do homossexualismo. Algumas se misturam com outras não. Tem filmes que mesclam tudo, enfim. Tem muito envolvimento no homossexualismo. A questão do homossexualismo, a pessoa está, eu tenho um ponto de vista sobre o homossexualismo, a pessoa está fazendo o trabalho ali, ela está pelo dinheiro, né? Ela está ali pela necessidade, né? E depois ela tem uma vertente de prosseguir, eu acho que... É claro que é uma porta que se abre para a pessoa ali, de repente, ter um segmento, de repente, fazer mais dinheiro com isso, né? Agora, eu acho que o homossexualismo é uma tendência... Eu vou te dizer, todos nós somos pecadores. Na verdade, nós já vemos como essência pecadora dentro da gente. Devido a Dão e Eva, nós todos nós tendemos a um pecado. Eu vejo o homossexualismo como uma tendência pecaminosa. A pessoa que já tem uma tendência pecaminosa nessa questão, ela tem que lutar contra isso para que ela não viva uma vida assim. Então, no meio do filme estão sujeitos, né? A pessoa ter essa vertente de seguir. Você convidou para algum tipo de coisa assim? Fazer cenas homossexuais? André? Não, assim, eu que lhe falei, os filmes não se misturam muito, né? Hétero com homo. A grande questão é, quando eu trabalhei, eu acabei fazendo essa mesclagem. Eu fui para fora do país e me apareceu oportunidades. Eu fiz cerca de 300 filmes heterossexuais. E eu fiz nove filmes do rumo do homossexual. Foi mais crise para você? Foi difícil, porque assim, para mim, difícil. Eu não tenho tendência à questão do homossexualismo. Para mim foi muito difícil. Só que aquela coisa, como diz lá fora, que a necessidade faz o ladrão, eu acabei aceitando. Por quê? Acendei o contrato dizendo que os filmes não viriam para o Brasil. Na época não tinha internet como tem hoje. Falei, beleza. Estou fora do país. Ninguém vai saber. Cabeça de menino, eu tinha 19 anos de idade. E acabou acontecendo. Fiz, por uma necessidade que eu achava que ia suprir as minhas necessidades, acabei fazendo. E acabou se tornando uma proporção muito grande. Boa parte da pessoa que eu me tornei lá fora foi devido a alguns filmes com a tendência homossexual. Por causa disso, e claro, com o livro agora, isso vai atrair a atenção de homossexuais, de pessoas que às vezes vão querer até fazer propostas, outras até querer ouvir de Jesus através da tua boca, porque ela fala assim, poxa, ele entende, talvez passou pelo que eu passo, não vai me julgar como, talvez se for numa igreja, vão me julgar. Você recebe muitos convites para falar para homossexuais, conversa, aconselha. Como é que você aborda esse assunto? O que você fala para uma pessoa dessa? Quando eu vou na igreja, eu não entro muito em testemunho, conto os milagres que eu desejo na minha vida, a questão de acidentes que eu passei, de livramentos que Deus me deu, é o que eu conto. Agora, essa questão, a pessoa procura, pô, eu vou tentar conversar com ele, porque assim, vamos ser sinceros, nós somos líderes. E existe homossexualismo, pessoas que têm essa tendência dentro das nossas igrejas. Isso existe. Pessoas que não se aceitam e lutam contra essa questão. Pastor, eu não queria ser assim, mas eu sou assim, eu tenho essa tendência e eu quero, então assim, eu deixo meu e-mail, entendeu? Quando a pessoa é cristã, eu pergunto qual é o nome do líder, tento conversar com o líder, uma pessoa sua me procurou, posso dar um aconselhamento, o líder me permitir, eu dou um aconselhamento. E a gente aconselha a pessoa, se ela não está feliz, não é feliz, a gente aconselha sem discriminação nenhuma, a pessoa poder lutar, como ela vai lutar para ela conseguir viver com essa situação. Mas Juliano, hoje nós temos uma tendência, que já não é mais novidade, nós temos as igrejas temáticas e hoje nós temos as igrejas voltadas para o público homossexual. Eu me recordo que algum tempo atrás, quando surgiu uma igreja para o público praiano, para a galera da praia, para os surfistas, que foi a bola de neve, uma igreja até séria demais, de repente surgem as igrejas para o público homossexual. E agora a gente tem essa vertente. Surgiu lá, salvo engano, na Bahia, uma igreja que entre aspas seria para artistas, que não foi para lugar nenhum, mas a igreja para o público homossexual está crescendo demais. Na minha região ela tem mais de 800 membros, uma igreja só tem mais de 800 membros. Como é que funciona para você hoje? Eles também se denominam como uma igreja evangélica. Se você vê os vídeos no YouTube dos louvores, as pessoas ajoelhadas, chorando, aquilo que seria uma adoração, como diziam aí, uma adoração extravagante, não é? Eles falam em línguas estranhas, são batizados pelo Espírito Santo. Mas esse travesti falando em línguas estranhas é até esquisito pra gente ver. Então, como é que vai ser pra você, se você recebeu o convite pra você ir lá, pregar o evangelho, contar teu testemunho, como é que vai ser? Como é que você vai se posicionar? Como é que você vai fazer? Porque eles vão dizer, né? Porque nós tínhamos aí uma pregadora famosa, conhecida, que pregava nos congressos de avivamento por tudo quanto é lugar, contando um testemunho de que era homossexual, foi salva por Jesus, e aí se casou, teve filhos, coisas dessa natureza, depois separou do marido e voltou e fundou uma igreja também. Como é que funciona essa coisa pra você? Como é que você vai ser? Você vai lá, você vai pregar, você vai dar o teu testemunho, como é que você vai se posicionar com isso? A grande questão é o seguinte, né? Eu costumo dizer que todos nós somos feitos do barro, né? Deus nos fez do barro, e quando Deus nos traz pro evangelho, ele nos molda e faz a gente um vaso novo, não é verdade? Só que o barro continua sendo o mesmo, já parou pra pensar nisso? Então se a pessoa não lutar contra a tendência pecaminosa dela, ela vai retoragir, porque o barro é o mesmo. Ele foi moldado, mas o barro é o mesmo, então pra não retoragir tem que lutar contra isso. A grande questão é, você falou sobre a bola de neve, uma igreja muito séria, tem muitos amigos que congregam na bola de neve. E a grande questão, a bola de neve fez uma linguagem jovial, vamos atrair os jovens, e criou um sistema pra atrair os jovens pregando o evangelho genuíno. Agora a igreja, voltada ao público homossexual, no meu ponto de vista, você falou assim, se eu me convidasse eu iria pregar. Se eu fosse pregar, eu iria pregar o evangelho real. Tá entendendo? A grande questão, essa é a verdade. Eu não posso pegar um versículo isolado e usar, como estão usando, dizendo aí que Jônatas era apaixonado por Davi. Mas lá no púlpito você vai dizer, por exemplo, que o homossexualismo é uma conduta antinatural, que é algo fora da palavra de Deus? Com certeza, tenho um grande respeito pelo público homossexual, tenho amigos que são, e eu não discrimino, pessoas que convivem, converso numa boa. Mas a realidade de questão do evangelho é essa, a questão da visão de Deus sobre isso é esta. Deus, ele ama os pecadores, mas ele não aceita algumas coisas do pecado. Então assim, vai pregar? Vou pregar, mas vou pregar sobre o quê? Você lutar contra a sua dificuldade. Você quer mudar? Você vai se transformar? Você quer a sua transformação? Transformar a sua mudança? Então você vai lutar por isso, você vai buscar por isso. Então essa é a grande questão. Agora a igreja, abre uma igreja ao público homossexual, né? E aí pegam versículos isolados, agora tem a Bíblia especifica deles, e nisso aí eles dizem que eu estou feliz e vou viver assim e Deus me ama. Deus ama, Deus ama todos, ama mesmo, mas Deus quer que nós mudamos. Eu tinha as minhas dificuldades e eu luto com ela até hoje. Está entendendo? Eu luto com ela até hoje, como todos nós temos, mas a grande questão é, tem que viver o evangelho? Vamos viver o evangelho verdadeiro. Amém. Jean, obrigado pela tua presença. Terminou já o programa, dá para ficar mais um tempinho aqui, porque o papo estava começando a escritar de novo. Mas obrigado, pastores, pela participação de vocês. Que Deus te abençoe. Nós vemos realmente a unção, a presença de Deus na tua vida, que Ele possa te usar cada vez mais. Obrigado por estar aqui nessa cova de Daniels com a gente, tá bom, amigo? Obrigado. Eu que agradeço vocês todos. Para mim foi um prazer estar aqui. Espero que seja... Espero que foi muito, muito bom. Com certeza que foi muito pouco, mas... Essa é uma próxima oportunidade, a gente continua essa conversa aqui. Obrigado, Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Antenados Perguntas. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, 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 paz de Deus pra mim. Tchau, tchau.